E aí galera, beleza? Tendutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje, galera, quero trazer pra vocês uma dica simples Pra você poder, então, ter a tela de bloqueio do Moto G4 em qualquer Android Vale ressaltar que essa mesma tela é a do Moto G3, tá? Bom, vamos lá Bom, o que você vai fazer? Você vai abrir na Google Play, pelo link da descrição, o AC Display Bom, o link dele fica disponível, mais uma vez, dizendo, na descrição Então, avaliação de 4,2, 1 milhão de downloads Vamos clicar aqui no botão abrir Quando você abre ele pela primeira vez, você vai ter que acionar essa alavanca aqui Essa engrenagem E aqui em administrador do dispositivo, você vai clicar E vai definir ele como administrador do seu celular Clique em ativar A outra permissão que ele pede também é a de notificações Então você dá um clique e marca ele aqui pra ter acesso às suas notificações Volta e pronto Agora, pra você ligar ele é só você apertar esta opção aqui E pronto, você já vai estar ligando ele Mas isso não é tudo Agora você vai clicar nos três pontinhos Vai até configurações Agora o que você faz? Aqui você tem o modo de tela de bloqueio É uma função beta, vale ressaltar E aí, as permissões dele no caso é ter acesso ao uso E aí você pode marcar ele aqui, caso você queira ter esta opção E aí você pode configurar como você quiser Isso é caso você quiser, claro né Agora você tem o modo ativo, isso é muito importante você estar aqui marcando E bom, aqui você tem algumas opções interessantes Como por exemplo, acenar para acordar Então você, passando a mão sobre o seu dispositivo Você pode estar ligando então Aquela tela do Moto G A tela de bloqueio Desabilitar com a bateria baixa Isso pode acabar ajudando no consumo da bateria E acabar também fazendo você economizar a bateria Você tem aqui o modo de interface Onde você pode configurar como você quiser Tamanho dos ícones Isso é bem interessante Se você quer os ícones grandes, pequenos Vai bastante de você mesmo Se você quer usar um papel de parede E aí você clica aqui e marca Eu vou deixar o fundo preto Porque é do Moto G mesmo, fundo preto E pode configurar aqui tudo o que você quiser Até mesmo o status da bateria Se você quiser também Também se quiser usar o iJets aqui Podemos voltar Feito isso então Vamos lá Então olha só aqui Como está o meu celular Dou uma desbloqueada e pronto Mais uma vez Então olha só galera A porcentagem da minha bateria aqui As notificações aqui embaixo E aí eu dou uma desbloqueada E consigo utilizá-lo Para deixar o vídeo mais completo Eu tenho certeza que Se alguém for querer desinstalar o aplicativo depois Vai encontrar alguns problemas Então Para você desinstalar ele de forma simples e fácil É muito simples Vai Vai dar um clique nele E vai até desinstalar Dá um ok E aí aparece a sua mensagem aqui Não é possível desinstalar Pois este pacote É um administrador de dispositivo ativo Se aparecer esta mensagem Quando você for desinstalar Vai aparecer Você clica aqui em Gerenciar os administradores do dispositivo Aí você desmarca o AC Display E pode voltar novamente E fazer a desinstalação dele facilmente Tá Inclusive tem pessoas Que não instalam esse tipo de aplicativo Por acharem que não vai conseguir desinstalar Mas é tão simples e tão fácil Fazer a desinstalação dele E por isso que eu resolvi colocar essa parte também no vídeo Bom Se você gostou Deixa o seu gostei Se for novo por aqui Se inscreva no canal E clica no sininho Para receber as novas notificações Aqui a gente posta tutorial de Windows Android, Review, Análise, Unboxing Eu tenho certeza que você vai gostar bastante Então se inscreva aí embaixo Tá certo Compartilhe o vídeo nas redes sociais Facebook, WhatsApp, Google Plus Twitter, qualquer conta Qualquer rede social que você tenha Compartilhe o máximo que você puder Um grande abraço a todos E nos vemos como sempre em um próximo vídeo Eu fui, valeu Tchau 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 Tchau